Bom dia, povo! Olha aqui o forrinho que a gente ganhou. O Alexandre já instalou lá o forrinho. Até o final do dia, creio eu que tá instalado tudo o forrinho. Tamo no quarto e na lavanderia. Olha só a azulejinha, a janelinha sendo pintada. Nossa, não é? Não sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa família, ó. Já demos uma adiantadinha. Aqui vai ser o banheiro, tá chovendo pra caramba. Ó, o banheirinho. A entradinha da casa, vai ser uma janelinha e uma porta. Aqui já tá com o piso em todo. O banheiro tem fio pra caramba, tem refletor, tá vendo? Só o negócio de amanhã já dá pra mim. Dá pra montar amanhã também? Tchau. 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 Aê, Luana, carregando areia. Olha isso, vocês estão vendo isso? A imagem. Aí sim. Eu vou desligar aqui e vou lá ajudar. Eu vou desligar. 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 ali, ó, até que essa sua gracinha ficou boa pra caramba, hein? Mas cansou, não cansou o dobro? Vai voltar, vai voltar a fazer academia e ficar bombadão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.